Bom pessoal, eu sou o Ivo e sejam muitíssimo bem-vindos para mais uma gameplay aqui da Sniper Elite 5. Estamos para começar a segunda missão, Residência Ocupada ou Occupy the Residence. Portanto, as armas e isto a gente está conforme está, vamos avançar. O que é que eu ia dizer? Ah, mas eu peço desculpa por causa do barulho. Mas está muito calor. Não tem mais, acho eu. Ah, bolas. Moller e seu entourage estão desaparecendo. Charly me diz que em Itália, você é conhecida como o Shadow. Precisamos de um infiltrador. O Intel você recuperou. Isso confirmou nossas suspicões. Moller está em cargo de um projeto especial, um secreto. Se tiver um lead em algum lugar, ele vai estar aqui. Hum. Eu ia dizer, eu deveria ter trocado a munição. Eu deveria ter metido as silenciosas, as balas silenciosas. C'est moi. Oh. Ok. Agora, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos ver o que esses nazis estão a fazer. O que é que este diz? Renner Schmitz. Considere-se responsável pelos trotes dos novos recrutas. De alguma forma sempre sempre. O outro está aqui. O Joaquim deve ser descrito pelos superiores como entusiasmo. Entusiasmado, cliente, trabalhador e extremamente simples. Calma que ainda tem mais. Oh, dá de gira. Onde é que está o outro? Ah, aqui está ele. Eles, aqui dois. Este quem é? Kylian não queria estar normalmente em Perlim bebendo com os amigos. Ok, e tudo? Fala inglês fluentemente e usa isso para provocar inimigos feridos. Antes de atirar neles. Ok, não é nada sádico. E ainda tenho um aqui dentro de casa também. Boa noite. Onde está? Passa para estou? Deixa-te? Vem aí uma viatura Ok este já está Onde está? Onde está? Onde está? Já te piravas não? Vamos lá Perca Ah bolas Bolas, bolas, bolas Bom, pelo menos os outros estão longe e não me ouviram Falta pé de cabra Acho que havia aqui um pé de cabra alguns Não, este decorativo não Aqui um pé de cabra Parece que não Deixa-me ver aqui em cima Ok, portanto, agora Por aqui Acredita que não pode morrer na guerra devido a uma cartonante ter dito que ele morreria em 1979 Aqui outro Edu Um homem gentil conhecido pelo seu trabalho de caridade, todos gostam dele Aqui outro, já o vi Acidentalmente incendiou a escola quando tinha 7 anos Fascinado por fogo, acidentalmente Acredito Pronto, já não morrestes em 1989, como estavas a dizer Ou melhor, como a cartonante tinha dito Vamos lá Também já estás Ok, ainda tem aqui dois Ok, ainda tem aqui dois É o piorão daqueles já, não Por isso aqui ainda faltam dois, aqui Está bom Ok, portanto, aqui não temos nada, não é? É de cabra nem nada Será que me tem aqui? Não, penso que não Só se for aqui dentro Estas são munições, que munições estão estas? Ponto é macia por não o tal Não Isto também é uma arma que me interessa Ok, carry on Ah, será que... Ai... Não vai haver stress É, é uma arma que você quer fazer Não, a gente olha só Não, apenas não É, não, é uma arma que você quer fazer Não, 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 não Pode ser um pouco Não, 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 não É, não, não Vai não ser sempre igual não é? Rápido Está tudo limpo Está tudo resolvido Agora temos aqui um documento O Friedrich Kuhnler, ele está na lista Está tudo limpo Olha quem é mais? Wind Frilled Krauss, professor de Folklore pela Universidade de Contra Histórias Fantásticas das Letras de Fogueiras Vamos continuar Mas onde isto já estou Estou fazendo progresso O objetivo ainda não se tratou O WOL V again Estou fazendo progresso A estrada é怎么了 Mas agora um기를 Pratinhaone Por exemplo Primeira Águia Esparta teitado. Obrigado. Já era para ver. Não interessa. Estão me caçando? Isto é que... Isto é que não me convenha. Onde é que ele está? Não é isso que eu queria. Onde é que ele está? Aqui. Já te vi. Pronto. Já te escondo também o K1. Acho que tenho pegado tudo que posso. O K1. O K1. O K1. O K1. O K1. O K1. Agora tenho ali um Sniper. O ideal seria tentar me liberar já dele. Se eu conseguisse ver e apanhar. Não. Não. Não sei que há aqui um Sniper para dentro. Mas bom. O K1. Engenheiro. O K1. 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 Vamos devagar devagarinho. Nós temos tempo. E o K2. O K1. O K1. O K1. O K1. O K1. O K1. Aqui tem pé de cabra Agora não vou lá atrás É só o que me faltava Oh! Como você viu Que... Que bague Que bague Aqui temos outro documento Outra carga explosiva Aqui temos a primeira bancada Temos outro documento também a colar Que chama a dinamite a sempre jeito Trocar sucessórica por frente Ok, e aqui está o documento Muito bem, vamos lá Cuidado com o sniper O que? O que? O que? Clean, clean, clean Tudo limpinho Aqui nós não temos nada Bom, vamos lá cima Vou tentar marcar o máximo de inimigos possíveis Possíveis Sim Aqui... Muito bem Muito bem Carga explosiva Vamos lá Eu não criei esta Isto tem silenciador Ok, posso sempre tentar usar isto Coitado Até perdeu os dentes Ok Ora bem Será que daqui... Tem um sniper aqui em cima também Que eu não consigo marcar mais ninguém Isto aqui em cima está carregadinho deles Aqui não tem ninguém Só tem... Só tem ali... Só quero ficar sozinho Oh, enganei... Para onde foi? Ah, está aqui Eu posso usar este sniper rifle De nada Mas está a aproximar... Anda, só quero que subas aqui para cima Dá lá Boom! Ok, vamos por aqui, inimica Sandow, bolas, isto não estava nos meus planos. Dois tiros, a sério? Era mais necessário dois tiros para este cara? Ok, isto aqui é para se acender lá o coiso, que é para quando quiser recomeçar a missão. Portanto é só vir aqui e troca. A área de segurança, pode começar de aqui em futuras operações. Aqui dois Onde está o outro? O que é o Sniper? O que é o Sniper? Já começa! Já começa! E agora tem aqui o Sniper atrás de mim também. Se ele me manda um tiro, eu vou desta para melhor. Sei que não é este, sei que este está aqui assim. Era este que me estava a ver. Ora bem, onde é que anda o outro? Agora é este que está a sniper. Já está aqui! O que é a sniper? Está aqui que está aqui! Em principio deve estar. Esta não tem nada. Isto foi morto com coisa. Esta não tem nada. Esta não tem nada. Agora tenho que ter cuidado aqui, aqui é que as coisas vão complicar, oh! O que é que as coisas vão complicar? Cheio no coração! É que aqui está mesmo carregadinho deles! Tenho que tentar arranjar a maneira de passar ali para o Chateau! Sexo! Burro! Que burro pá! Que burro que eu fui! Tenho que tentar ir à volta! Tenho que tentar ir à volta! Enquanto eles estão distraídos aqui deste lado eu vou por aqui! Era assim que eu queria fazer, mas... Eu desapareço sem querer, estraguei tudo! É um problema que são muitos! São muitos inimigos! Mesmo bastantes! E aí! Que eles estão a ver no meio! Bom, vamos! Ok, está! Não! Esta outra a ver! Já te vi! Ok. Também já estás. Então, de princípio, já não há stress por aqui. Acá está o outro a ver. Há ele em cima. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Posso sentar a amadilhar aqui o corpo. Um bom tempo. Anda. Isso. Fácil. Aqui você me encontrará. Eu preciso de ajuda. Estou saindo! Long grass. É um lugar melhor para esconder. Eu queria ver se consegui eliminar o gajo para podermos terminar a missão. Estamos quase com uma horita de gameplay. Se eu conseguisse fazer isso seria o ideal. Eu não sei se consigo... Não posso tentar fazer de outra maneira. Isto é perigoso. Ok. Acho que aqui dentro não tem nada para eu apanhar. Não. Isto é uma coisa... Ah, isto de coisa. Ponta Macia por não voltá-lo. Não. Isto há sempre jeito. Ah, porque isto é um túnel que tem. Que vem dali. Bom, não interessa. Vamos estar aqui a perder tempo porque eu quero ir ao outro. Para terminar... Gameplay vai dar ali um gajo dentro. Um gajo que eu já ouvi. Aqui temos a segunda bancada. Carnava... Enemite... Coiso... Curativa está para lá. Vou aproveitar. Já tem aqui os curativos. Não, não. Acabaste? É isso. Pronto. Já está melhor. Bom, agora posso ir aqui por cima. Só que isto aqui tens de carregar de inimigos também, não é? Tem que entrar aqui para dentro. Já vem aí um. Vestigando não sei o que é, mas... Vem alguém investigar alguma coisa. É isso tudo. Vem alguém. Não sei se é. Está bem. Veja. Porém, quando é que isto está carregado de inimigos, está carregado de inimigos. Não vai exagerar. Esta é a investigar, está a investigar a onda. Está aqui por baixo. Fogo... Eu tenho que mover Agora estão aqui todos Atiçados Porque eu fui burro, podia ter mandado um tiro no outro Teria corrido muito melhor Estão a ver Estão a ver A gente lá está na vossa vida Só espero que isto não bug desta vez Eu devia de mandá-la à vida com o Candelabro Eu sei que devia Mas olha Então vamos chatear com isto agora Mas é que não estou mesmo Não há nada mais para encontrar Vamos lá Vamos lá Mais uma E outra E outra Estão todos iluminados Isto continua a aparecer aqui Muito bem Vamos lá Não há nada mais Não há nada mais Não há nada mais Não há nada mais E aí... Morreu com uma esgranada. Tem que ir aqui para cima. Está cá em cima. Onde é que eu subo? Onde é que é a escadaria para eu subir? Aqui. Ok. Zrrk! Bora! Onde está? E tu? Onde estás escondido? Subiste mais para cima? Cá está. Pronto. Está feito. Não era assim que deveríamos ter eliminado, mas olha... O que é que está aqui nos tiros? Ah, mais um oficial. Ok. Bom, agora o ideal seria tentar libertar-me disto tudo. Não sei se tem mais alguém aqui para cima. Aqui as garrafas. Acho que não tem mais nada. Exato. Ok. Bom, vamos chegar por aqui. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, já sabe. Espero que tenham gostado da gente ver esse próximo, ok? Fui! Tchau, tchau.